Após ter mostrado todos os detalhes e informações do jogo, eu selecionei uma das diversas partidas que eu consegui fazer antecipadamente pra vocês no novo Rainbow Six Extraction, a convite da galera da Ubisoft Brasil. Nessa partida jogamos Nerd Engenheiro, Cherry Gums e eu no mapa Alaska, que era o único liberado nessa build pra gente. Ao decorrer da gameplay eu vou explicando detalhe por detalhe certinho pra vocês, mas eu sou obrigado a confessar que nós tentamos muitas partidas até sair essa daí, onde a gente conseguiu realmente completar os 3 objetivos e proporcionar uma gameplay minimamente decente pra vocês. Deixa o seu like aí abaixo pra dar aquela moral e bora pra mais um vídeo desse novo Rainbow Six aqui no canal GC Gamer. Bom galera, como vocês viram no vídeo de introdução do jogo, toda partida vai te designar 3 objetivos principais que você e a sua equipe precisam tentar completar. E pra essa partida do vídeo de hoje, os objetivos foram o MIA padrão, o Nest Tracking e o Biopsy também. Ao decorrer do vídeo a gente vai conferindo cada objetivo em específico, mas confere aí a escolha de operador como que foi essa bagunça. Eita, o meu vigio ficou inativo. Eu vou de finca, que eu tenho finca ainda, tá? Ah, deixa eu de sled, porque eu tava... O meu sled tá MIA e o meu vigio tá inativo. Hum... Olha só que curioso. Tô pronta. Eu não sei o que escolher, é isso. Eu tirei o silenciador, que eu não quero saber mais não. Ô Renan, coloca só o início daquela gameplay, que a gente se fodeu inteiro, e depois essa daqui, pode ser? Nossa senhora, eu tô bucejando umas sete vezes por minuto. Você tá dizendo que o jogo tá entediante, é isso? Não, quer dizer que eu tô muito cansada mesmo. É isso, cara, esse feedback tá me cargando. O jogo está uma bosta. Qual o feedback? Sentir vontade de dormir durante a game time. Exato. O primeiro objetivo da partida foi o MIA, que é uma missão que exige que a gente salve algum operador que foi raptado pelos inimigos. Então, pra começar, a gente vai ter que resgatar o sledge da árvore Arkham, como é chamada. Inclusive, pra quem não entendeu porquê, eu destruo uma grande parte da gosma do chão porque elas travam demais a nossa movimentação, fornecem energia pros inimigos, e também porque é bem satisfatório destruir tudo isso. Nossa, que barulho, você viu? Minha gata faz esse barulho que ela tá gravando, né? Minha gata faz esse barulho que ela tá engasgando, né? Tá, então a gente tem que tirar todo o negocinho ao redor primeiro, eu acho que é melhor. Depois a gente tenta fazer alguma coisa. É, eu tô tirando a gosma preta só pra eu poder me locomover, só. Porque o cara, o zumbi, fica mais forte quando ele tá na gosma preta, ou mais rápido, alguma coisa assim. Não, a gente fica mais... Não, mas ele fica mais alguma coisa também. Ele fica mais tonado? Nossa, que negócio sensatório de destruir essa gosma. É, pior que é gostoso, né? Tá bom, bora então? Aí eu tô... eu tô ready. Ready também. Tira aqui de cima... Tá, bora. Eu vou ficar aqui em cima e eu vou dar uma fincada na hora que você começar. Começou? Posso então? Comecei. Vai, vai. Puxa, puxa. Vai, puxa. Vai, puxa, vai, puxa. Puxa, tô puxando. Puxa, tô puxando. Destrui um, destrui dois, destrui três. Destrui um já. Quatro. Em cima não tem mais. Destrui dois, destrui dois. Tem uma aqui que tá quase ativando. Ó, um chegando perto ali. Nossa. Aonde que tá esse, véi? Ah, fechou. Cinco. Cadê o resto? Peguei um, dois. Ih, já tá acabando munição. Três. Tá quase indo, tá quase indo, tá quase indo. Boa. Tá vindo. Sete. Pô, facilitou muito sem os monstros vindo, véi. Tá quase indo, Dorito. Peguei, peguei. Calma, tem mais um. Ah, foi, 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 foi. Aí, Slade, voltou. Agora é só levar ela pra zona de distração. Eu tô sem munição, é isso. Não, a gente... Você quer azar de distração? Não, tem azar, não, tem azar. É o helicóptero, é o helicóptero. Eu tenho um react-tect. Arrra, eu tenho react-tect. Meu Deus, eu preciso de munição. Ai, meu Deus, o azulzinho. O azulzinho, viu? Tem monstro aí com vocês? Tem muito pouquinho. Talvez. Caralho, pesadão. O Sledge dá uma mão muito grande, véi. Porque essas portas, se quebrar as paredes, é muito superior. Boa. Vamos lá, então. Agora vamos lá pra outra, pro outro portão. Não vai pra esse trem, não. Isso. Eu tô curioso, como que vai funcionar isso daqui quando lançar um novo operador no Seed? Será que no Seed ele vai vir pro Extraction também? Mano, ia ser muito legal se a hora que lançasse o novo operador, fizesse uma missão de Extraction, né? Todo mundo é obrigado a fazer pra desbloquear, né? Sim, sim. Já dá pra fazer uns eventos bem massos. Boa, guys. É isso, GG. Primeira missão, easy. Agora a gente tem que achar o... O ninho, né? É achar o ninho? Com o objetivo concluído, agora a gente parte pro Nest Tracking. O objetivo, então, será plantar uma espécie de rastreador automático nos dormantes, que são essas colmeias alienígenas todas estranhas. Vocês vão reparar que tem uma colmeia que eu vou tentar instalar o rastreador e não vai dar certo. E isso acontece porque se a gente acordar as colmeias, elas já não se tornam mais válidas pra nossa missão. Então, a gente precisa procurar outras pelo mapa se isso acabar acontecendo. Não é um aquário? Só um aquário. Eu tenho dó de peixe. Eu tenho dó de peixe e passarinho. Nossa, mas passarinho é mal gostoso. Também não falo mais. Ó, achamos um. Vou colocar o negocinho aqui, hein, tá? Achou? É. Não estoura, não estoura. É achar e explodir. E colocar o bombinha. Nossa, meu corpo aqui está horroroso. Porra, vou colocar o bombinha. Ah, grudou em mim, ó. Estoura em mim aqui, ó. Estou cheio de... Põe aqui. Coloquei outro. Coloca mais um só. Estoura eu aqui, ó. Estoura. Eu estou quase... Meu Deus, quanta bolinha, velho. Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, eu estourei. Não era pra eu ter estourado, né? Não. Ah, peraí. Agora tem mais duas. Agora tem mais duas. Calma, calma, calma. Esse aqui você já pôs. Já colocamos uma. Nossa senhora. Ai, cacete. O que aconteceu, velho? Achei mais uma, achei mais uma. Nossa, vai estourar. Nunca aí. Meu Deus. Nossa senhora, viu? Olha o bicho vindo. Mais um. Boa, você matou ele. Ah, deitado, né? Beleza. Ai, meu Deus, a gente vai falhar. Me socorro, cadê os outros? Onde que estão as outras? Ninguém era de Lion, né? Não, eu estou de Sledge. Ai, caí e morri. Que legal. De novo? Aonde? Tô voltando. Ah, não, fecha. Tudo bem, eu tô com o meu time aí. Meu time é campeão. É isso, guys. Bom, eu já sei que na BD eu não... Aqui, achei, achei. Ó, achou um, achou um, achou um. Não sei que na BD eu não consigo. O que que é isso? Ah, bugou. Você aqui na BD o quê? Eu falei, na BD eu não consigo vaga, né? Já sei, já. Eu consigo trocar a câmera que eu tô vendo? Eu acho que consegue. Consegue mudar para os dois outros jogadores. Como é que muda? Se eu não me engano, é com o clique do mouse. Jesus, e se o GC me ajuda? Se não for, pode ser... Cadê você, GC? Tem um bicho aí, GC. Tem um bicho vindo. Se quiser dar o Doritão aí pra mim que eu carrego. Ah, é barra de espaço. É barra de espaço. Barra de espaço? Carrega, mas pra onde a gente tem que levar o Dorit? Isso mesmo? Ah, lá no helicóptero. Puta, vamos ter que voltar, então vai. Vamos levar lá. Não, não, mas pega primeiro o Nest. Não tem tempo por isso aí, não? Daqui a pouco a gente não consegue. Não, do Nest não, do Nest não, acho. Ah, então suave. Achou, achou, achou o Nest. Achei outro Nest, pronto. Mostra, mostra. Concluído. Boa, meninos. Não faz nenhum sentido. Tem um negócio de distração. Ah, deixa eu te ver. Eu ia falar no meio do mapa, mas tem um buraquinho assim. Tá, agora é só a biópsia ali. Ah, você voltou. Que? Não. Voltei não, 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 não. Ah, eu... Pronto, a gente concluiu o segundo objetivo. Agora falta só mais um. Ah, eu tô sentindo que o mapa é o mesmo, mas a gente faz coisas diferentes no mapa. Ah, mas é o mesmo mapa. Quando você entra... Porque da última vez a gente veio lá de cima, agora a gente tá subindo. Pô, quando você entra na fase da o aéreo, da base, sabe? É a base... Após completar o segundo objetivo principal, a gente precisou salvar o companheiro que tinha sido eliminado, levando o corpo do seu operador pra maca de extração, pra gente não precisar buscar o corpo dele depois de novo. Agora a gente já tá na reta final, onde a gente vai completar o terceiro e último objetivo designado a nós. A biópsia. A missão é fácil. A gente precisa basicamente coletar o material de DNA de um tipo de monstro muito específico azul, que quando aparecer vocês vão saber qual que eu tô falando. Mó besteira. Não, mas tem, tem, tem. Os operadores mesmo do Seed, tem um monte que vem do... inspirado no The Division. Ah, é? Uhum. Opa, você me ouviu. Eu quero matar você. Qual o cara tirando? Nós... Ó, localizou, localizou. Tem que eliminar esse cara. Calma, calma, calma. Esse cara aí? Pronto, só pegar, só pegar, só pegar. Ah, não podia matar. Ah, não podia matar. Não, acho que tinha que matar sim, velho. Tem que matar? Não, tem que matar, é. Tem que localizar e matar. Ah, tem que pegar com o F. Esse que é o Dura, né, velho. Acho que eu peguei outro. Peguei? Não, se for pra não. Eu peguei? Quanto que... Cadê o próximo alvo? Não, isso não ia ter falado. Tem que localizar. Tem que localizar. Quem é o V-Vento 1? Sou eu, sou eu, sou eu. Ele tá bem low, hein? É, tô bem cagadinho. Vou dar uma fincada. Pronto, dei uma fincada. Boa, nerdzão. Aí a gente voltou pra base, é isso. Eu vou dar uma stunada. Cadê o... Ele falou right there e eu não vi aonde, velho. Ah, então... Ali, 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 o ícone dele. Ah, onde? Ah, beleza. Morre aí, otário. Acho que foi, hein? Não, não. Não, não. Ah, sim, são três, entendi. Falou pra ir pra trás do próximo. Ah, então esse não tem como não fazer, sabe? A não ser que passe a minutagem. É, ou morra, né, é claro. Nossa, eu alertei um monte. Você tá com muita pouca vida, cara. Procuramos pelo menos um... Uma seringa aí, o... Ai, meu Deus. Ah, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Focou. Tô indo aí. Não, não, não. Os dois são... Focou louco. Matei. Pegou? Pegou, boa. Boa. Vamos embora, vamos embora. Honestamente, eu senti um pouquinho menos de... Eu não senti muito RPG, sabe? Tipo assim, todo mundo consegue atirar e matar, todo mundo tem mais ou menos as mesmas funções. O Sledge não tem um impacto muito grande. Cada um faz uma função. Isso, você sabe, cada um faz uma função. Porque se todo mundo for bom de bala, não precisa de dó que finca, entendeu? A gente só vai e mata. Tipo... A gente fez os três, fez os três. Aê, conseguimos. Sim. Terminou os três já. Só tem que dar a mãozinha ali. Boa. Ah, entendi. GG. Aí, ganhamos, ué. Não, ganhamos já, Rizó. Pra mim, ganhamos todos. E vocês perceberam que ao enfrentar os monstros alvos mesmo, eu quase me matei em algumas vezes? Isso porque é até uma dica que foi nos dado. Pra você não precisar gastar muita munição neles, que são bem resistentes, basta você os atordoar com a granada ou alguma facada que seja, e você ou algum aliado dar a facada nele e coletar o material necessário. No fim das contas, você sempre vai ver os mesmos status no final da partida. XP obtido individualmente, pontos de melhoria pros seus operadores, e também o status dos seus operadores pra você saber quais estão disponíveis e quais precisam ser extraídos. E basicamente é isso que o novo Rainbow Six Distraction te proporciona. Claro que ao decorrer da jogatina você vai enfrentar diversos objetivos diferentes, sendo 11 no total pro lançamento inicial do game, então a variedade de missões pra você completar vai aumentando cada vez mais e mais. Sem contar que pra passar o tempo e se distrair de toda aquela tensão competitiva do Seed, esse é o jogo mais tranquilo até hoje na franquia Rainbow Six pra você. Caso você tenha perdido, junto dessa gameplay saiu agora um vídeo completo com todos os detalhes e informações do Extraction aqui no canal. Então clica aí acima e já vai lá assistir, que o vídeo tá bem completo como sempre pra vocês. Inclusive, o que você achou dessa gameplay? Curtiu? Achou que nós jogamos mal? Pô, dá uma aliviada aí pra gente, vai. Mas comenta aí abaixo a sua opinião que eu quero muito conversar com vocês a respeito desse novo Rainbow Six. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueiro e esse foi mais um vídeo do canal GC Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, 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 tchau.